Meu nome é Watanabe e está fazendo um tour de América, Centro-américa, e nós como Isla do Caribe, é o honor de Raya Subishita. A meta de Subishita é conhecer diferentes federações, que são mais pequenas, países que não comportam, tem ainda struggle para desenvolver gimnásia, e tem muito interesse para conhecer o problema que nós portamos, e onde é por três e ajuda. Então, a nossa mais agradecida é a Kis Aruba, de Turre Isla do Caribe, é a Kis Babin Aruba, então é um honor, é só mostrar que nós estamos reconhecidos internacionais, e que nós começamos um pouco lá, nós temos apenas três anos internacionalmente, e eu queria tomar uma nota de nosso esforço na Kis Aruba, e pensei em decidir bem visitar, que o presidente decidiu bem visitar-nos. A federação também é um programa que está dirigindo não só para a Kis Aruba aqui, e desenvolvendo um programa que está conduzindo atletas de alto rendimento, naturalmente também promovendo gimnásia em geral como uma atividade que está dando saúde, quando vista a condição física, de trempando, por exemplo, de trece e seis anos em moça não, para a Sina não queda dentro do deporte, e gimnásia sempre trata o core, o deporte básico, com o atleta que está saindo e vai para outro deporte, para nos treinar com condição física, flexibilidade, disciplina, então sei, o que é, o atleta que está saindo para a Sina da gimnásia, e tem de que está nos conhecendo, que está talentoso, que está nos conhecendo, e o atleta também para outro deporte, que está sucessivo também em outro deporte. E vindo aqui, porque agora a Aruba Gymnastica está crescendo, então eu quero apoio para a Aruba Gymnastica Federation, a família de Gymnastica. Agora, a situação atualmente é muito boa, é crescendo, então eu quero continuar, e finalmente, no futuro, Aruba Gymnastica vai ganhar o medal nos Olimpíquos Games.